Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Insatia, o simulador de minhocas carnívoras. E hoje eu vou jogar os desafios mais difíceis dentro de todas as fases de Insatia, começando com o desafio sobrevivência. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá, bora sobreviver 60 segundos nesse mundo lotado de minhoca, de cobra ou de verme carnívoro. Já comenta, você acha que é uma minhoca, uma cobra ou um verme carnívoro isso daqui, mano? Cara, a gente vai sobreviver, mas eu quero sair eliminando todo mundo também, né? Olha, nossa, tem minhoca vermelha, lascou. Boa. Eu vou sobreviver, mas eu vou sair devorando todo mundo. Inclusive, essas vermelhonas dificil... vai me matar. 30 segundos. Cara, eu sei que tem um desafio, que se eu conseguir eliminar todas em 60 segundos, eu ganho o desafio. E é difícil, hein, porque já passou 40 segundos e eu não eliminei quase nenhuma, mano. Tem mais 3 vivas? Deixa eu vir nessas pretas aqui, então. As minhas irmãzinhas. Vai matar! Nossa, ela quase me eliminou! Vitória! Não conseguiu o desafio de 60 segundos, mas terminei. Viva! Então, é vitória. Olha, dá pra continuar? Olha só, mano. Eu vou subir ali e vou eliminar a verdona pra completar o desafio. Se bem que tinha que terminar em 60 segundos, né? Mas tá valendo. Eliminada, boa demais. Próximo desafio impossível... O desafio 12. Dejavu. Mano, essa fase é muito difícil. Eu preciso eliminar 4 vermes. Mas pensa nos vermes gigantescos. Nossa, olha o tamanho! Nossa! Cara, eu acho que esse aqui é mais difícil que ir lá. Mano do céu! Como que eu vou conseguir? Conseguiram, né? Porque o Abut não desiste nunca. Meu Deus do céu! Vamos lá, cara! Não vamos decepcionar! Mano! Ele me dei boa. Ele me dei uma. Só falta mais 3, Abut. Só mais 3zinha. Nossa! Galera, o primeiro desafio não foi nada perto desse. Vamos diminuindo elas aos poucos, cara? A gente vai diminu... Nossa! Mas elas me diminuem também? Boa! Boa! Eliminei duas já! Já eliminei duas. Tô gigantesco. Agora só me... Nossa! Calma! Foge! Eu tenho que mirar certinho. Nossa! Meu Deus! Correu! Correu porque a última cobra, a última minhoca, o último verme, tá gigantesco. Eu preciso voltar aqui, comer um pouquinho das minhas inimigas aqui que eu eliminei e voltar com tudo e mirar certinho no pescoço. Ou tentar diminuir ela, né? É uma estratégia boa também. A gente vai olhando ela no mapa e vai pegando na rabitinha dela. Bem de boa. Só que ela é esperta, mano. Ela é esperta pra caramba! Sai! Fora! Nossa! Foge! Ah! Bando do céu! Socorro, cara! Aí! Boa! É assim que eu quero eliminar. Com uma mordida só! Boa! Duas! Cara, por favor! Não! Calma, calma! Três! Mano, falta só mais uma. Vinte, trinta de tamanho. Tô gigantesco. Meu Deus, cara. A boca dela é sempre maior que a minha. Como que pode isso, velho? A boca dela é sempre maior que a minha. Eu preciso recuperar. Voltei a sete de tamanho. Ah, cara. Eu consigo voltar e comer meu próprio corpo. Mas ela tá vindo. A loucona veio e me eliminou. Mano do céu. Que vídeo impossível. Eu achei que essa fase aqui ia ser rapidinha. Eu achei que a última ia ser mais difícil. Mas pelo jeito, essa é a mais difícil do mundo, né? Ó, essas duas eu consigo. Mas agora... Ah lá! A terceira é muito difícil. Pô, cara. Eliminada, sua besta! Vai mexer com a boot. Agora o negócio ficou louco, mano. Porque eu tô pequenininho e a outra tá gigantesca. O que que eu faço? Só se ficar comendo essas minhoquinhas aqui, ó. Essas larvas bestas aqui. Preciso crescer. Eu preciso crescer. Ela vai vir de cara comigo, velho. De cara. Não tem como, galera. Não tem como. Vou tentar a estratégia de ficar fatiando elas. Ó, a primeira foi. Eu quero... Ó, você conseguiu a segunda também. A segunda foi. Agora o negócio fica louco. As duas últimas são muito difíceis, mano. Trinta de tamanho. Falta só uma. De novo, falta só uma. E é impossível, mano. Essa daqui é louca pra caramba. Consegui. Não, ela vai me comer. Ai, 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 ai. Vai de novo, nossa pequenininha. Vai, elimina ela, caramba. Boa! Mano, que difícil. Até agora, essa foi a mais impossível de todas. Última fase. Agora o negócio vai ficar louco. Mano, eu acho que essa daqui vai ser mais fácil que a outra. Essa é a fase de mundo aberto. Ou seja, nunca para de sair minhoca. E nessa fase aqui, eu consigo evoluir a minha minhoca. Botando ovos. E fazendo ela virar roxa. Mano, a minhoca fica... Alienígena. Ela vira uma baita de uma minhoca alienígena, mano. Você vê como que aquelas outras minhocas eram impossíveis, mano. Olha como que tá fácil aqui. Olha isso. Queima tudo, velho. Olha como que tá fácil agora. Aquelas minhocas vermelhas lá eram alienígenas mesmo. Qual que é o tamanho máximo? 54, será? 55. Deixa eu queimar uma minhoca. Mas vou torrar uma minhoca, mano. Mas torra tudo. 59, 60. Eu acho que é 60. É 60, ó. Não passa de 60. Cheguei no tamanho máximo e vou botar um ovo. Por quê? Porque eu quero gerar descendentes. Gerar filhinhos. E chegar na super minhoca secreta. 70%. 80. Nasceu. Eu nasci. Esse bestão pequenininho aqui. Agora, para eu gerar descendentes, eu preciso ser eliminado. Boa. Agora, eu vou nascer, eu acho que, preto. Daí, eu preciso ser eliminado de novo. Pode me comer, amigona. Mas não quer me comer? Boa. Acho que agora eu tenho que morrer de novo. Aí, morre de novo. E agora o negócio vai ficar louco. Eu vou nascer lá. Aí, eu consegui. Para, 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 para. Nasci com a super poder. Corre. Eu matei ela, será? Mano. Morri. Eu nasci com a super poder e morri. Cara, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Elimina. Boa. Eu quero nascer especial de novo. Agora tem que morrer umas três vezes, né? Morreu. Agora, eu quero morrer para lá. Porque se não, eu vou trair ela para lá. Eu tinha que eliminar ela. Isso sim, né? Eu tinha que eliminar essa daqui, ó. Agora, ó. Agora, o que, ó. Não! De novo. Morri com você. Ah, nasci. Ah, nasci a preta. Mano. Caraca, tá impossível sobreviver. Tá impossível sobreviver com a minhoca alienígena. Agora tem que morrer mais três vezes de novo, mano. Que isso, cara. Última chance, hein? Última chance. O meu objetivo vai ser acabar com essa rei aqui. Pegar o reinado. Destruir a cobra preta rei. E agora tem uma vermelha também, né? Isso que lascou. Me eliminaram. Galera, seguinte. Tá impossível sobreviver nesse mapa. Tá muito difícil mesmo. O que importa é que eu consegui virar a minhoca alienígena. E consegui terminar as três fases mais difíceis desse jogo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para bater a meta de 3 mil likes. Muito bom para vocês assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!